Não precisa negar que tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua, na minha, então vem Minha boca na sua, sua, na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua, na minha, então vem Minha boca na sua, sua, na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Bora Júnior Costa Varedinha terrorista tá comigo aí Edson C. desde Palhano Nossa pancadão Meu parceiro tem vinho, gravações, tamo junto, hein Bora galera com design, tamo junto Zé Leme Projeto de Luxo Pra bater nos paredões Vem Rasga Toma nos pés Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Farra boa e putaria na frente do paredão Chamei os três faceiros e mais três rapariga Hoje eu vou me embriagar e fazer loucura Com cinco conto no Pix, eu sumo uns três dias Passo a noite um desmatelo, só volto no outro dia Celular descarregado em casa sem energia O dinheiro do aluguel deixei na adega da esquina O disque eu tô devendo, outros que eu tô luxando Bem que eu queria ser o que eles tão falando Vivo na revoada, vivo a vida de solteiro E for me procurar, tô no meio do desmatelo Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Farra boa e putaria na frente do paredão Chamei os três faceiros e mais três rapariga Hoje eu vou me embriagar e fazer loucura Com cinco conto no Pix, eu sumo uns três dias Passo a noite um desmatelo, só volto no outro dia Celular descarregado em casa sem energia O dinheiro do aluguel deixei na adega da esquina O disque eu tô devendo, outros que eu tô luxando Bem que eu queria ser o que eles tão falando Vivo na revoada, vivo a vida de solteiro Que for me procurar, tô no meio do desmatelo Alasca É o repertório mais atualizado do Brasil Zé Lime, projeto de luxo Geral da loucura Todo mundo embrasado Ela chega tirando a roupa, jogando a rabá pro ar Desce, remexe, só não perde a linha É brau a noite toda, só pra evitar a gracinha Vai, vai, tira a roupa, vai, tira a roupa Vai, vai, tira a roupa, tira a roupa sua louca Vai, vai, tira a roupa, vai, tira a roupa Vai, vai, tira a roupa, tira a roupa sua louca Fica pelada e vive beijando a minha roupa Fica pelada e vive beijando a minha roupa Eu tô na onda, nos canqueado Vamos lá pra baixo Tira a roupa, se prepara É pau a noite toda, é pau a noite toda É pau a noite toda, se prepara Tira a roupa sua louca, não te conta É pau a noite toda, é pau a noite toda O repertório mais gostoso do Brasil Pra cima, vem Geral na loucura, todo mundo embrasado Ela chega tirando a roupa, jogando a raba pro ar Desce, remexe, só não perde a linha É brau a noite toda, só pra evitar a gracinha Vem Vai, vai, tira a roupa Vai, tira a roupa Vai, vai, tira a roupa Tira a roupa, sua roupa Vai, vai, tira a roupa Vai, tira a roupa Vai, tira a roupa Tira a roupa, sua roupa Fica pelada e vive beijando a minha boca Fica pelada e vive beijando a minha boca Eu tô na onda, escanqueado Vamo lá, babado Tira a roupa, flipado É brau a noite toda É brau a noite toda É brau a noite toda Tira a roupa, sua lau a noite toda É brau a noite toda É brau a noite toda Tira a roupa, sua roupa Em nome de Zé L, Produções Sua música é o Botcon Tira a roupa, sua roupa Tira a roupa, sua roupa Tira a roupa, sua roupa Isso é o Sfera do Piseiro Mas ela quer sentar pra nós Você tá bem gostoso Elas quer sentar pro morenique Que faz gostoso Você tá vai, você tá vai Você tá bem gostoso Elas quer sentar pro morenique Que faz gostoso Mas ela quer sentar pro morenique E você tá só pra bandido 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 Morenique, safado Marento cheiroso Elas quer sentar pro morenique Que faz gostoso E morenique, safado Marento cheiroso Elas quer sentar pro morenique Que faz gostoso Procurei E encontrei E encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Procuro entender Por quê Sem você já Não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Procurei E encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender por quê Sem você Sem você Sem você já Não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Mudar essa cena Galera Bastante de cara O boso do Piauí Bora professor Mariano Tamo junto hein Paredinha da resenha Paredão do Zezé E celta terrorista Tá comigo aí Tamo chegando Bora Junior Play Bora Junior Play Mais uma pra bater nos paredões hein Zéle me projete luxo Vai balança Essa palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar com nós é sem escama Tamo todos juntos e sempre lado a lado Nós é vida louca mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo rir Bota uma palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E o que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada e não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos Sabe é perdoar sem lembrar do passado Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos Sabe é perdoar sem lembrar do passado Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E o que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada e não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos Sabe é perdoar sem lembrar do passado Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos Sabe é perdoar sem lembrar do passado Eu vou te empurrar Ah 36 minutos por hora Ah 37 minutos por hora É uma coisa que dá uma bocadinha Muito com rapido na broca acho Caio da Píndia 10 anos É socadão, é socadinha É socadão, é socadinha, é socadinha, é socadinha É palma essa novinha É socadão, é socadinha, é socadinha, é socadinha, é socadinha Vai nessa novinha É só cadão, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha É pau nessa malvinha É só cadão, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha Vai, é pau nessa malvinha É pra te empurrar, é pra te empurrar É pra tocar no paledão É pra tocar no paledão O melhor piseiro do Brasil Sonic CD, tamo junto Paredinha JPM, toca aí Eu vou te empurrar, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha É pau nessa malvinha É só cadão, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha É pau nessa malvinha É só cadão, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha Repala essa novinha É socadão, é socadinha É socadão, é socadinha, é socadinha Repala essa novinha Eu vou te empurrar Trezentos por hora Te empurrar Trezentos por hora Vem dizer o que não Larissa, show A marca que me veste Eu quero ver Todo mundo dançando comigo A dança do Arrocha Ei morena, popozuda Vem pai e vai te mostrar Vem maninha, vem tesuda A dança do Arrocha Com você quero dançar Bebe aqui no meu ombinho Dois passos lá e dois pra cá Dance e mexa com o painho E pode começar a arrochar Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Não para não, não para, não para Arrocha, arrocha, arrocha Esfrega, dançando esse shot de tesão E vai descendo bem gostoso Bem gostosinho Até matapainho Arrocha, arrocha, arrocha Esfrega, dançando comigo Benzinho Arrocha, maninha Arrocha, arrocha, arrocha Melodia Vem morena, popozuda Vem pai e vai te mostrar Vem maninha, vem tesuda A dança do Arrocha Com você quero dançar Bebe aqui no meu ombinho Dois passos lá e dois pra cá Dance e mexa com o painho Rebola e me faça delirar Pegue aqui no meu ombinho Dois passos lá e dois pra cá Dance e mexa com o painho E pode começar a arrochar Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Não para não, não para, não para Arrocha, arrocha, arrocha Dançando comigo esse shot de tesão E vai descendo bem gostoso Bem gostosinho Até matar parinho Arrocha, arrocha, arrocha Esfrega Dançando comigo o benzinho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Não para não, não para, não para Arrocha, arrocha, arrocha Esfrega Dançando esse shot de tesão E vai descendo bem gostoso Bem gostosinho Até matar parinho Arrocha, arrocha, arrocha Esfrega Dançando esse shot bem senho Valeu gostosa Gostei de ver Você é rocha bem demais Isso é Arthur Rocha Bebê Na pegada Na pegada Venha É pra bater no paredrão Ela desce, rebola, empina Ela joga na brisa do som Ela empina pra mim Ela gosta quando vê Um neguinho bem pra jardim E ela desce, rebola Ela vem por cima Meu Deus, eu tô louco Pra pegar essa menina Eu vou macetar, macetar com vontade Macetar, macetar com vontade Eu vou macetar, macetar com vontade Hoje é dia de maldade Vou macetar, macetar com vontade Eu vou macetar, macetar com vontade Vou macetar, macetar com vontade Hoje é dia de maldade Música Ela desce, rebola, empina, ela joga na brisa do som, ela empina pra mim Ela gosta quando vê um neguinho bem cajadinho E ela desce, rebola, ela vem por cima Meu Deus, eu tô louco pra pegar essa menina Eu vou macetar, macetar com vontade Macetar, macetar com vontade Eu vou macetar, macetar com vontade Hoje é dia de maldade Eu vou macetar, macetar com vontade Macetar, macetar com vontade Eu vou macetar, macetar com vontade Hoje é dia de maldade Música 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 Música